A multidão se aproxima de Jesus A multidão abre mão da cidade A multidão abre mão da casa A multidão abre mão do pão A multidão abre mão do peixe Pra se aproximar de Jesus Pra ouvir a palavra de Jesus E a Bíblia diz que quando a multidão se aproxima de Jesus Jesus começa a falar com a multidão Jesus começa a tocar na multidão Jesus começa a curar a multidão Jesus começa a operar o sobrenatural No meio da multidão Eu não sei se você está entendendo Mas eu vim aqui pra te profetizar nesta noite É tempo de você se aproximar de Deus É tempo de você ter uma comunhão com Ele É tempo de você conhecê-Lo É tempo de você ouvir a palavra que liberta A palavra que cura É tempo de você estar aos pés do Senhor Aleluia! 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 Glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar A multidão não quer a cidade A multidão quer Jesus A multidão não quer casa A multidão quer Jesus A multidão não quer pão A multidão quer Jesus E quando a multidão se aproxima de Jesus Jesus que é o pão da vida descido do céu Começa a dar alimento do céu Começa a dar palavra Começa a dar evangelho Começa a dar ensinamento Começa a dar doutrinas Começa a pregar princípios E a Bíblia diz que enquanto Jesus está dando palavra A multidão está ouvindo Enquanto Jesus está dando palavra A multidão está recebendo Já foram três dias sem comer e sem beber Mas a multidão ainda espera a multiplicação